Música A diferença física é bastante grande, são ticas bastante jovens, então, como uma equipe adulta da República Dominicana, jogando com ticas juveniles e algumas, uma ou outra adulta. Então, por essa diferença, saímos bastante contentos, porque fizemos bastante gols, apesar da diferença. A virtude da República Dominicana foi a defesa, já que somos um equipe alto de tamanho, e as peronadas são um pouco mais pequenas, se nos fez mais fácil, e assim nossas jogadoras corrieram mal, o que foi o contra-ataque, que é uma vantagem no balão mal. Como você viu a organização, o campo de jogo, as sedes? O campo de jogo está fenomenal, está hermoso, nos gusta muito, as sedes estão muito bem, e o trato que nos brindaram até o momento foi genial. O que queremos é seguir trabalhando, seguir esforzándonos, e seguir unidas para poder estar dentro do medallero e ganhar a todos os equipos. Na realidade é uma experiência muito enriquecedora para nós. Como você disse, é um Pan-Americano, e um Pan-Americano não o joga qualquer um. Os jogam países com muitos rosses, com jogadoras mundialistas. Mañana nos enfrentamos com a Argentina, que é um rival muito duro, que todas jogam na Europa, e nós, bom, o handball aqui é um amateur. Mas igual, nós estamos com toda a atitude, com todas as ganas de ir e deixar tudo, porque estamos em casa e temos que deixar absolutamente tudo aqui, na China, em qualquer lado. A pesar de, digamos, a derrota, se vê o ímpetu que têm vocês ao jogar, nenhuma bola perdida, retrocedem, fazem um repliegue super rápido. Assim que, não sei, invita de repente a gente, que siga vinendo a apoiá-los. Sim, na realidade, hoje em dia o aliento do público foi muito bonito para nós, foi um animo. O deporte é algo muito emocional. Então, nós, assim, outros rivales metam cinco gols, nós metemos um gol, e ver toda a barra que separava, que nos gritava, que nos alentava, familiares, amigos, gente desconocida. Na realidade, para nós é muito satisfatório e adentro nos dan ganas de seguir, de seguir metendo, de seguir rodando, né? Assim que, nos invito a todos a que sigan vinendo. O handball é um deporte novo e, talvez, daqui a uns anos, nós podamos ganhar ou, talvez, jogar como elas, né? Quem sabe?